Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem, tá eu aqui de volta, né, terça-feira e lembrando que eu tô postando vídeos agora, no mínimo, três vezes na semana, tá? Tá eu aqui com meu cabelo seco naturalmente, deixei secar aí, sem bater o secador, sem utilizar fontes de calor, tá? Eu já tô falando assim, pessoal, porque o cabelo, quando ele seca naturalmente, ele seca ali, desalinhado, como o meu cabelo está, aí vocês podem estranhar, né? Nossa, o cabelo dela tá estranho, mas é por causa disso, porque eu tô deixando ele secar naturalmente, né? E um cabelo, quando a gente deixa secar naturalmente, ele não fica ali perfeito, ainda mais o meu cabelo, que é um cabelo descolorido, sabe? Quimicamente tratado. Bem, vamos lá para falar de quem? Dessa máscara aqui, que é da Redken, a Extreme, tá? E essa máscara aqui, eu tava doida pra poder testar ela, porque eu já vi muitas, muitas pessoas, sabe? Falando que essa máscara aqui, ela é ótima para cabelos, para fios desdanificados, para cabelos quimicamente tratados, como o meu é, para cabelos descoloridos, sabe? Então, tava doidinha pra poder testar ela, algumas pessoas me falaram que ela era muito boa pra se usar, principalmente após aí processo, sabe? Químico, brabo, né? Com uma descoloração. Então, tava doidinha pra poder testar ela. E, pessoal, vou falar pra vocês, a bichinha é boa mesmo, sabe? Gostei bastante. A única coisa que eu fiquei meio assim, é que eu pensei que ela deixava os fios rígidos, sabe? Inclusive, eu até utilizei ela quando o meu cabelo estava elástico, e eu vou mostrar agora pra vocês. É, pessoal, conforme vocês podem observar aí, meu cabelo, nessa época aí, estava bem danificado, elástico. E aí, eu comprei essa máscara achando que ela fosse me doar rigidez, porque eu tinha visto alguns feedbacks, assim, de algumas pessoas, falando que ela deixava o cabelo rígido. E, inclusive, isso, para algumas pessoas, era até um problema, né? Porque a pessoa não queria essa rigidez. Já no meu caso, com o meu cabelo estava elástico, eu precisava que o meu cabelo ficasse rígido. E aí, eu comprei. E aí, vocês vão ver aí, infelizmente, a rigidez que eu estava buscando, eu não consegui. Mas, tem um porém, pessoal, é porque a bonitona aqui, ao invés de ter comprado a máscara da antiga versão, sabe? Eu comprei da nova. A máscara foi reformulada. Aí, essa nova tem uma composição diferente. Aí, enfim, me lasquei. Bem, pessoal, eu terminei de usar ela, né? Deixei de 15 a 20 minutos, tá? Ela nos meus fios. E vou ver agora como é que está aí a resistência, tá? Que aquela hora vocês viram, né? Que estava elástico aí, aqui, assim, nas pontinhas. Vamos ver se melhorou? Continuam? Continua elástico. É, continua elástico, tá? Então, ela não é aquela máscara de SOS, né? Que a gente já nota ali um efeito muito bom, né? Logo na primeira aplicação, tá? Mas, eu vou utilizar ela mais vezes, né? É que nem eu falo, a gente tem que persistir, a gente tem que insistir, a gente tem que utilizar os tratamentos, no mínimo, ali, umas quatro, cinco vezes. Então, eu vou utilizar ela mais vezes, tá? E venho aqui dar o feedback pra vocês, tá bom? Bem, pessoal, vocês viram aí. Em um cabelo elástico, e você precisa que ele dá uma endurecida, que ele fica rígido. Então, essa daqui, essa nova aqui, sabe? Ela não dá esse efeito. A antiga sim, essas. Essa daqui minha, ela doa aí um ótimo fortalecimento, uma ótima reconstrução. Você vai percebendo ali, conforme você vai utilizando ali, como, gente, essa máscara aqui ajuda, sabe? A recuperar os fios. Isso é inegável. Que máscara boa! Você tem o cabelo aí, sabe? Quimicamente tratado, seu cabelo tá fraco, danificado, vai utilizando essa máscara aqui, tá? Você vai vendo, você vai obter melhoras utilizando essa máscara aqui. Ela é uma máscara muito boa de reconstrução. A fórmula dela é uma fórmula ali de reconstrução, porém, ela é uma fórmula balanceada. Tanto é que ela tem ali a glicerina, né? Que é um ativo bem emoliente, que é um ativo aí que dá emoliência para os fios, né? Ela também tem um óleo de palmas, então, tipo, ela já dá uma quebrada ali nos outros ativos, sabe? Reconstrutores que ela contém aqui na fórmula, que são uma proteína hidrolisada vegetal e a proteína hidrolisada de soja. Ela também tem arginina e acenamidas na fórmula. Então, tipo, é uma fórmula ali, sabe? Balanceada. Tem ativos reconstrutores? Reconstrutores? Tem. Porém, tem um ativo que dá bastante emoliência, né? Que é a glicerina e também tem um óleo aí, sabe? De palmas, que dá essa quebrada aí naquela reconstrução que antes deixava os fios tão rígidos, tá? Mas a eficácia dela de reconstruir os fios, de ajudar aí a recuperar os fios, continua, sabe? Power, potente. Então, se você tá com os fios aí danificados, você precisa, sabe? De uma máscara power potente de reconstrução para te auxiliar, para te ajudar aí a recuperar os seus fios, se joga. Essa daqui da Hedgen, tá? Que ela vai te ajudar bastante, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Se inscreva, compartilha, deixe seu like aí, por favor. Ficam com Deus. Tchauzinho!